Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esquecer de dar aquela fuçadinha na loja assombrada. Beleza? Bom, dito isso, vamos ao nosso relato de hoje, que é este daqui. Meu amor verdadeiro está além de Sete Além. Sete Além? Vamos ver do que se trata essa história. Olá, Ana. Me chamo... não sei se é moço ou moça. Não sei. Eu sou de Belém, no Pará, e este é o terceiro relato que envio. Mas, até então, nunca tive o privilégio de ser lida por você e transmitida através do seu canal. Então, a moça que nos conta. Que, por sinal, acompanho desde quando era só o site. Bom, enviei outros dois relatos ano passado, tal, que me foi dar... concretizou... Tá, devo ter escrito dessas formas, ok. Bom, Ana, como já devo ter dito nos outros relatos, eu sou médium desde criança e tenho muita história para contar. Antes de começar esse relato, gostaria de fazer duas observações. A primeira, fui criada pela minha avó materna, junto com meu irmão, enquanto a minha mãe tinha que fazer o papel de pai e trabalhar o dia inteiro. Já que o nosso pai sempre foi um machista, alcoólatra e irresponsável, que nunca serviu para nada. Somente para causar problemas. E ambos não estão mais juntos. Segundo, a minha avó, que é falecida há quatro anos, sempre foi uma grande amiga para mim. Sabia o quanto eu sofria com esse meu lado sensitivo e creio hoje, ela ter se tomado, e acredito hoje, ela ter se tornado minha maior protetora espiritual, pois tenho inúmeras provas disso. Nesse relato que eu vou contar, também, embora eu ainda não o compreenda. O segundo ponto, é que desde a minha pré-adolescência, sempre tive um sonho com um homem de cabelos lisos e estilo sorvetinho, chanel. Sabe como é? Cabelo estilo sorvetinho, aquele cabelinho, cabelo liso aqui, assim, um homem com o cabelinho aqui, né? Nesses sonhos, ele sempre aparentou ter alguns anos a mais do que eu, tipo uns dez anos mais velho que eu. Nesses sonhos, neles, ele sempre conversava algo comigo que nunca lembrei ao acordar. Era em algum lugar mágico que nunca consegui descrever ao certo. Eu só sei que ao acordar, aquela sensação e aquele amor permaneciam. Agora segue o relato, e ele não contém nomes, pode ficar tranquila. Obrigada. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2021, sonhei novamente com esse homem, esse amor, e acordei com esse sentimento de novo. No sonho, eu o encontrava exatamente como eu estava ao deitar pra dormir, de pijama, sem maquiagem e cabelo tudo desenfreado. Consegui ver nitidamente o seu rosto, agora bem mais velho que antes, com barba e cabelo nos ombros. Eu o encontrava na antiga casa que vivia com a minha avó, que hoje está vazia. E ela estava realmente, e ela estava realmente como se encontra. Era noite, e foi como se ele me levasse até lá pra me esconder e ficar comigo. Resumindo a cena, lá ficamos, nos beijamos, e senti aquilo que nunca senti com ninguém, com nenhum namorado. Ele queria me levar pra algum lugar junto dele, mas eu desacreditei que aquilo pudesse ser real, e como ele poderia estar amando alguém tão bagunçada quanto eu estava, tipo de pijama, sem maquiagem, cabelo desgrenhado. Ele se enfureceu com essa minha dúvida, e se trancou no banheiro, dizendo que ia desaparecer, e eu poderia retornar à minha realidade. Nessa hora, eu percebi que eu estava sonhando, e aí eu queria saber quem era ele, de onde ele vinha, e eu senti que eu queria ficar com ele, já que na vida real, nunca tive sorte no amor mesmo. Então, ele abriu a porta do banheiro e disse que me levaria até lá. E quando saímos da casa, a minha avó aparecia, e quando saímos da casa, minha avó aparecia furiosa, tentando impedi-lo que me levasse. E os dois discutiam muito. Era horrível. Eu tentava acabar com aquela confusão toda, tentando convencê-la que a decisão foi minha. E ela, muito triste, aceitou. Entrou na casa e sumiu. Agora é quando as coisas começam a ficar lúcidas e arrepiantes. Eu o abracei e ele me levou, como se estivesse voando. Passamos por vários lugares do nosso planeta Terra, de uma maneira muito rápida. Até que chegamos na porta, entre aspas, a entrada desse mundo de onde ele vinha. Era um mundo coberto de água. Não sei se consegue imaginar isso. É como se o planeta todo fosse coberto por um oceano. E as pessoas vivessem ali embaixo. Como uma pequena superfície terrestre bem distante. Tipo, como eles dizem que a Terra plana é coberta com domo. Tem água em cima do domo. Ou, tipo, vivendo debaixo do mar. Dentro da água. Que, tipo, eu não entendi como seria se com água em cima. Bom, nessa hora de entrar ali, eu pensei, meu Deus. Eu vim para a Sete Além? Hesitei um pouco ao entrar, porém criei coragem e fui. Entramos, mesmo com minha fobia por mar e oceanos, apesar de os acharem cantadores. Tenho um pouco de medo. Bom, continuando. Ao entrar por esse portal, ele me levou até a superfície. Porque, de acordo com ele, teria de pedir uma permissão ao diretor para que eu pudesse estar ali. Ao chegar, fui cercada de pessoas estranhas. Que, sinceramente, eu não consigo descrever. Entretanto, não eram humanos. Ele mesmo mudou ao chegar lá. Ele ficou com os olhos vermelhos. Alguns lá eram como uma sombra, sabe? Eu não sei explicar. Eles me cercaram e isso me aterrorizou. E eu pensei, pronto. Agora eu estou presa em Sete Além. Só que, ninguém falou nada. Eles apenas me analisavam. Como algo diferente. O homem que ali era meu grande... O homem que ali é meu grande amor, me levou para dentro desse local velho, cheio de corredores e gente estranha. No canto desse corredor, em formato de L, havia uma porta, onde se encontrava o grande chefe. O grande chefe desse lugar. Lá, ele entrava para lhe pedir autorização em manter ali... Em me manter ali, seria isso? Enquanto eu o aguardava do lado de fora. Eu não sei o que se passou lá dentro, mas parecia tudo bem. Afinal, ninguém me fez nada. Nenhum mal, nada. E ele saiu de lá já me levando diretamente para um quarto dentro desse prédio. Diz-se que ficaríamos ali, até que estivesse tudo certo. Acredito que se tratava da autorização. Bem, seguimos para esse quarto, que por sinal era muito estranho. Havia duas portas com maçaneta. Uma seguida da outra para entrar ali. Eu achei aquilo ruim. Era estranho demais. Eu reclamei. E ele disse que era normal. Dentro do quarto, havia uma cama de casal. Era tudo meio escuro, sabe? Meio antigo. A estrutura, a arquitetura, era surreal. O quarto parecia ser em formato de H. Assim como essa letra em... Assim como essa letra em maiúscula. Ele era quadrado com essas pontas puxadas nos cantos. Consegue entender? Acho que sim. É meio confuso até de descrever. Nessas pontas havia janelas em cada uma delas. Estavam fechadas. E como o local era meio sombrio, eu disse a ele. Ah, eu vou abrir as janelas. Talvez tenha uma vista melhor e ilumine um pouco aqui dentro. E ele não disse nada. Apenas concordou. Ao abrir as janelas, lá fora era totalmente diferente de tudo ali dentro. Lá fora era lindo. Céu limpo, dia ensolarado. Tinha de um lado a vista de um belo gramado e do outro se avistava o mar. Só que diferente do nosso mundo, as nuvens tinham um formato de corações. Gente. Outras de algum desenho ou figura geométrica. As cores eram mais vivas como de uma pintura. Nada ali parecia real. E apesar de toda a estranheza daquele local, eu sentia uma paz enorme. E um amor tão forte por esse homem. Eu queria estar ali. Só que por um momento eu me lembrei daqui. Senti falta de casa, da minha família e dos meus gatinhos. Foi aí que senti que eu deveria voltar. Mesmo querendo estar com ele. Eu lembro dele me dizer apenas um. Quando quiser me ver de novo, basta acreditar no meu amor. Você precisa me amar pra me ver. E aí eu acordei. Com uma tristeza, uma vontade de viver aquilo de novo. E do que mais tivesse de bom ao lado daquele homem. Foi a primeira vez que ele me mostrou de onde era e quem era. Peraí, mas quem era ele? Ele era... quem era? Talvez seja um lugar espiritual. Ou apenas além de Sete Além. Entendo que seja além pela beleza que vi do lugar fora daquela primeira dimensão obscura ao entrar lá. Será que alguém poderia me explicar isso? Essa ligação que tenho com esse homem? Seria um amor de outra vida, desencarnado? Ou que vive em outra dimensão? Seria esse o motivo de nunca os meus relacionamentos darem certo? Pois eles sempre terminam por uma briga boba e sem motivo. Mesmo estando bem. E esse homem voltou aos meus sonhos um pouco antes do término recente do meu último relacionamento. Ele andou aparecendo nos meus sonhos e me mostrando o verdadeiro amor. E hoje quis me levar com ele. Gente, o que seria isso? Alguém já passou por algo parecido? Eu já fui em centros espíritas e ninguém nunca soube me orientar direito sobre as situações que eu passo. Parece sempre, parecem sempre um argumento, oferecem talvez sempre um argumento superficial. Parece que se fecham em um único sentido do espiritual. E esquecem de outras possibilidades. Agradeço, Ana, se você e os seus seguidores puderem deixar um comentário sobre o que acham dessa minha experiência e o que poderia ser. O que eu deveria fazer. É isso, assombrados. Espero que leia esse relato e os outros. Vão me sentir muito lisonjeada. Desculpe qualquer erro. Estou escrevendo pelo celular. Um forte abraço para Ana, Matheus e os filhotes. De berço e de quatro patas. Adoro vocês e o canal. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Olhem a lojinha do assombrado também. Tem bastante coisa legal lá. Obrigada, beijos. Beijos para você. Eu fiquei muito atenta a um trecho que você disse aqui. Primeiro, você disse que acredita que a sua avó é a sua protetora espiritual. E no sonho onde ela encontrou com esse rapaz, ela discutiu muito com ele e ela queria impedir que ele a levasse, que ele levasse você. Quando você disse que você queria ir, ela ficou triste e se afastou. Você tem o seu livre-arbítrio, mas ela não gosta dele, aparentemente. Ou ela não quer esses encontros. E se ela é a sua protetora espiritual, por que é que ela não quer? Será que isso é uma coisa ruim que está te acontecendo? Parecendo que é uma coisa boa, mas na verdade não é boa, não. Isso é ruim para você nessa vida. Talvez se você ficar ligada com esse rapaz... Talvez tenha tido algum tipo de ligação no passado ou sei lá o quê. Mas essa sua ligação com esse rapaz nesse mundo de outra dimensão, não vai te ajudar em nada, porque você vive nesta. Então você tem que seguir, como você mesma disse, os seus relacionamentos aqui não dão certo, talvez por causa dele. Então será que não é melhor quebrar esses laços de alguma forma com esse rapaz, não sei de que forma, mas encerrar isso com esse rapaz, deixar claro para ele, tudo que você vive aqui, você tem que ter uma vida aqui para você seguir bem. Senão você não segue bem aqui, entendeu? Talvez isso esteja te atrapalhando a se desenvolver neste mundo aqui. E talvez por isso sua avó não goste dessa relação interdimensional aí com esse outro rapaz. Ou ela saiba algo dele de lá que você não sabe. Então se a sua avó é sua protetora, escute a sua avó, tá bom? Bom, esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!